Caralho, playboy. Mentira de acentão. Que aí essa polícia? Eu vou ter que continuar minha reclamação aqui? Sai igual um retardado mirando a área no posto de gasolina, o pessoal ferido aí no posto, ah? A gente mesmo que tá ferido. Ah, eu sei que estão feridos, gente. É, é. Nossa, que isso, cara.